Esse teu jeito Atrevido O desejo do teu olhar Desperta em mim a fúria cura De te amar Deixa ao menos eu te tocar No teu corpo passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Dê prazer no teu prazer Ver nós dois no só querer E depois gritar Ila, 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 Ie, 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 Ie Esse teu jeito Atrevido O desejo do teu olhar Desperta em mim a fúria cura De te amar Deixa ao menos eu te tocar No teu corpo passear Me perder e me perder e me encontrar Pra relaxar Ter prazer no teu prazer Ver nós dois no só querer E depois gritar Ila, 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 Ie, 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 I Um abraço para o príncipe do brega Julio Nascimento Essa história é sucesso